Rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Nesse vídeo já estou aqui atualizando mais uma polêmica envolvendo a banda Gasparzinho Dessa vez nós já estamos aí, eu acho que é no 11º capítulo dessa novela Então hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo que Mr. Brian falou lá em seu perfil oficial No Instagram Sob Neto Então vou falar pra vocês tudo isso logo após a vinheta Me fala Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, pra vocês que não estão entendendo o que eu estou falando sobre a banda Gasparzinho É que recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando em que Di Oliveira apresentou um novo vocalista E outros Gasparzinho começaram a surgir agora no canal pra fazer algumas agendas em várias cidades E Neto deixou lá em seu perfil oficial no seu Instagram falando várias coisas Se você não entendeu e quer entender eu vou deixar o link aqui na descrição pra você passar lá e poder conferir E Neto em seu vídeo lá em seu Instagram falou um pouco sobre Mr. Brian Que Mr. Brian era um Gasparzinho falso e tal Mr. Brian também foi lá e comentou lá no Instagram de Neto falando algumas coisas E essa polêmica rolou, rolou, tá rolando até hoje E aí Mr. Brian também resolveu falar sobre o assunto em seu perfil oficial também Ele deixou lá um vídeo muito brabo lá falando várias coisas Esse vídeo é bastante grande, 13 minutos de vídeo, cara Vídeo grande pra caramba Mas é muito importante que você assista ele todo pra vocês entenderem, beleza? Então vamos lá ver esse vídeo de Mr. Brian Se você for gostando do vídeo, vá logo deixando o like e compartilhando aí pros seus amigos, beleza? Pra eles virem também pro canal Emerson Hidro Porque aqui você fica informado de tudo que acontece mesmo Então vamos lá ver o vídeo de Mr. Brian Boa tarde, rapaziada Bom dia, boa noite Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo Mas queria pedir de antemão perdão por esse estado aqui, né? Na verdade eu tô em lazer, né? Tô aqui no hotel da cidade de Akidawana Mato Grosso do Sul Mas eu tive que vir através desse vídeo aqui fazer alguns esclarecimentos Não pela minha vontade, eu digo a vocês que não pela minha vontade Mas sim porque meus fãs, contratantes Se sentiram ofendidos também por mim Na verdade, pessoas que acreditam no meu trabalho, que me conhecem E mandaram também me pronunciar colocando um vídeo Provando as inverdades que o outro lá está falando Eu vou evitar até falar o nome dele Porque já passou dos limites Ele tá nessa viagem aí desde o ano passado Em novembro que ele me veio fazendo uma turnê no Pará, Maranhão e Piauí Ele me ligou dizendo, eu já fiz um vídeo falando sobre isso Eu achei que eu não deveria mais tocar nesse assunto Mas já que ele tá me expondo dessa maneira E eu quero que ele prove realmente Porque aquele papelzinho que ele levou pra lá, gente É falando que ele fez o registro Mas quando você faz o registro Demora de um a dois anos Para você ser Para eles poderem verificar o INPI Se você vai poder ter a marca ou não Pra te provar isso Com uma das coisas que ele postou aí pra vocês Eu vou mostrar pra vocês O registro dele Que ele até mostrou o meu registro Que isso é ilegal Você não pode nunca mostrar algo Que não é de sua alçada Não é seu Ele pega, entra no site E coloca o meu registro Botando o meu nome Isso é ilegal Aí eu espero que fique nítido pra vocês O coisa aqui Aqui é o registro dele Vou botar aqui pra ver se fica mais nítido O registro dele Onde eu fiz essa bolinha aí Com o negócio verde Vou ver se fica melhor aqui Eu vou ler pra vocês Pera aí Onde tem essa bolinha aqui Vou ver Pra ver se vocês verem Que consegue ler isso aqui Isso aqui Vou ler pra vocês aqui Situação da marca Aguardando prazo de apresentação De oposição Isso aqui Momento nenhum Tá dizendo que a marca É de neto Ou de qualquer outra pessoa Isso aqui que ele tá fazendo Ele tá registrando a marca Que ele quer usar Mas precisa do tempo Foi o que aconteceu com a de Oliveira Que se for pra falar A real Essa marca É de Da De Ricardo e Rafael Moura E de Oliveira Produções Que ele cantava nessa banda Inclusive Eu vou tá mostrando uma nota De quando ele saiu da banda Em 2015 Ele pediu o afastamento da banda E eu entrei no lugar dele E eu tive o convite No carnaval de 2015 Pra entrar no lugar dele Nota de esclarecimento Tá vendo aqui gente Vê se vocês conseguem ler aí Tô deixando aí só pra vocês lerem Eu vou ler aqui pra vocês Aqui ó Foi no tempo que a de Oliveira Postou isso aqui ó Aqui tá falando Como aconteceu também comigo Logo após Que eu saí dos caras lá A de Oliveira Produções e Eventos Vem Respeitosamente ao público Da banda Gaspazinho Formar o desligamento Do ex-vocalista Neto Visto que a banda Gaspazinho Já está em processo de gravação Com o novo vocalista Em breve Divulgaremos o novo cantor E CD 2015 Com a Viola da Maldade Informamos também Que o ex-vocalista Neto Está usando de forma desleal A marca Gaspazinho Em decorrência disso Nosso jurídico Já iniciou As medidas cabíveis Para que o público Da banda Gaspazinho Não seja Desrespeitado E lesado Desde já agradecemos Todos os fãs de público A atenção e respeito Da empresa de Oliveira Aqui prova Realmente Que ele saiu da banda E já saiu da banda Usando A marca Por que ele saiu Já usando a marca Por que gente Para quem não sabe Essa marca Ninguém pode ter O direito dela Ninguém pode ter O direito Da marca Gaspazinho E vou dar já Uma dica Para todos vocês Você que quiser Montar uma banda Dizer que é Bala da Gaspazinho Você pode fazer Você pode fazer Essa banda E falar que é Gaspazinho Da cadeira Gaspazinho Do sul Gaspazinho Do norte E você vai poder Usar E ele não vai poder Fazer nada Sabe por que gente Porque essa marca Não pode ser registrada Porque ela Já tem a patente Que é da Walt Disney Isso também Tem no NPI Por que ele não Mostrou isso Agora está dando De maluco Porque ele está Achando que o povo É otária Porque só quem vai Acreditar nele É quem não tem estudo É quem não conhece De lei É quem não conhece Realmente da verdadeira História Ele quer acabar Ele saiu da banda Começou a usar o nome Ilegalmente Dizendo que era Neto Gaspazinho Depois agora Que ele viu a bagunça De várias pessoas Usando que muita banda É falsa realmente Não teve nada a ver Com a banda Não teve nenhuma História com a banda Como eu tive E dei continuidade a isso Porque se você Botar aí na internet Você vê o trabalho Que eu faço Que eu já venho fazendo Com a marca Desde 2015 Você está entendendo? É clipes É DVD É clipes nos Estados Unidos É DVD em Montescalo Em Minas Gerais É Vários trabalhos digitais De show De 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 música Que eu tenho aí na internet E não é à toa Isso foi gargacho Um dinheiro Entendeu? Agora eu vou botar Pra vocês Eu vou botar Aqui no Youtube Quando foi o meu lançamento Como cantor do Gaspazinho Aqui ó Gaspazinho No programa Universo Ó gente Você está vendo aqui Gente Ó gente Vamos lá O Youtube está aí Ó Aparece eu aqui em cima Ó ele aqui também Tá vendo? Ele aqui Eu aqui embaixo Se você pesquisar Não só aparece ele Tá vendo aqui? Aí eu vou apertar Esse vídeo aqui em cima Primeiro Tá vendo? A internet Sai ó Ó o Alex Lopes Falando aí ó Pera aí O moleque Falando aí ó Já tem nome no mercado São estourados E agora a gente vai apresentar Em primeira mão Com exclusividade A nova linha de frente O novo cantor Manda Gaspazinho Ó o Vivaço Vamos lá moleque Grande Alex Lopes Estamos juntos hein Chegou o Gaspazinho Quem é esse aí gente? Num programa de maior credibilidade da Bahia Quem é esse aí gente? Com a ex-formação dele aqui ó Todos que estão aqui comigo Tocava com ele Tirando esse percussionista aqui ó Que eu trouxe de Salvador comigo Que eu sou da capital de Salvador Bahia Aí eu cantando Um sucesso Que não é dele Que esse sucesso não é dele Ele foi intérprete Tem dois compositores Mas ele foi intérprete Ele fala parecendo que a música é dele Ele disse num vídeo aí Que ele tem o direito da música Eu quero saber realmente Se ele tem o direito Quero ver ele mandar Mostrar o contrato Se ele tiver o direito De uma música passada Porque essa música já é passada Como foi Lepo Lepo Como foi Meias Novas Meias Velhas Que era da banda Pagodão E do fã Que ele cantava no tempo Do gás fazer como se fosse dele Aí ninguém vai falar caramba Agora botar de posudo Pra querer levar a vantagem Em cima dos outros Quer Entendeu? Expor as pessoas falando mentira E ele vai pagar por isso Entendeu? Como na justiça normal Como na justiça de Deus Que nunca falha O povo não é idiota Se você olhar os comentários dele aí ó Tem muita gente Que é fã dele Que vai apoiar ele Que se ele realmente Se garantisse Ele não tava Ele era pra estar Sabe o que? Nesse momento Fazer o que eu tô fazendo Me preparando pro carnaval Me preparando Eu tô já duas É três semanas Fora de casa Eu tô desde o ano passado Tocando sem parar Ficando um mês Quinze dias Fora de casa E ele parado Ele sem show Porque É um cara arrogante É um cara que não tem humildade Que no tempo do sucesso Humilhava meio Muita gente Que todo mundo sabe disso Só não sabe Quem não conviveu com ele Mas quem conviveu sabe Quem é ele Tá entendendo? E aí agora Tá se sentindo incomodado Porque O Brianzão aqui Tá tocando O Brianzão tá trabalhando Entendeu? Como os outros Outros também Que tá usando aí De forma Desleal Mas Também tá trabalhando O Brasil é tão grande Se ele se confiasse Ele botava Porque ele tá agora Dizendo que é o Gaspar Não usava neto Gasparzinho Aí aí Pagou Porque isso se paga Pra você autenticar o Instagram Se paga Várias empresas Já me ofereceram aqui Pra eu pagar Quatro mil reais Pra autenticar o Instagram Pra mim não era viável No momento Eu tinha outros planos Tá entendendo? Então Você acha que isso aqui Não prova? Aqui O dia que eu entrei na banda O meu lançamento oficial Foi na televisão No maior programa Da Bahia Aí eu vou botar aqui Agora aqui É falso? Eu não tô me passando por ele? Gasparzinho Nos Estados Unidos Ó gente Ó o Brianzão aqui A primeira Ó Ó o Mr. Brian aqui Ó O primeiro tá vendo? Quem é esse aqui? Que olhe Olhe a minha forma De interpretar Olhe a minha A minha forma De cantar O que é que tem a ver Com o neto? Porque ele tá dizendo Que eu quero me passar por ele Eu tenho história Rapaz Uma história Que muitas pessoas Ainda precisam conhecer Né? Quem é esse aí? É ele? E aí? Isso aqui é o que? Aí eu em Nova York E aí? Será que eu sou qualquer um? Pô Será que realmente Ele O que ele tá falando de mim É verídico? Agora O que aconteceu? Eu já sendo sócio Da banda Gasparzinho Juntamente com os Moura Que eu tenho um contrato Se vocês quiserem Eu vou procurar esse contrato Em casa E vou mostrar a vocês Sociedade Entre eu De Oliveira Ricardo e Rafael Moura Brigamos Como qualquer outra É É Parceria Não demos certo E Eu saí dos caras Mas de antemão Eu tinha deixado claro Pros caras Que eu ia tá Dando continuidade A marca Porque um dos Intuitos dos Moura Era a saída de Oliveira E A gente continuar Com outra empresa Ou com outra produtora Mas eu não quis Eu optei Sozinho E foi isso Eu nunca tive problema Com o Neto O meu problema aqui Entre aspas falando Era com os Mouras Era com a de Oliveira Produções Com quem eu tinha um contrato Com quem eu tinha Um acordo verbal Um acordo contratual Um acordo contratual E Foi quebrado Isso aí Que logo após Que eu saí Dos Mouras Eu lancei Esse DVD aqui Gravado em Montes Claros Em Minas Gerais Gaspazinho Eu usava Gaspazinho Associado ao meu nome Gaspazinho Mister Braia Tá entendendo? Nem pra dizer Que eu fiz uma Ficava pra mim Passando só pela banda Gaspazinho Todo mundo que me contratava Que eu contratava Gaspazinho Mister Braia Sabia que era eu Sabia que tava Contratando a marca Comigo Porque eu já tinha Um trabalho feito Então Neto Isso não existe Eu querer te imitar Eu querer ser você Não existe E aí é melhor Você falar a verdade Pro povo Que você tá com medo Cara Você tá morrendo de medo Só pode ser Porque se realmente Você se achasse Falasse o que você é Você fosse esse porreta Todo Você fazia o seu Fazia o meu E a gente ia ver Quem tinha Mais força no mercado Aqui Não porque eu quero Disputar nada com você Porque eu não quero Disputar nada com você Eu faço meu trabalho Vindinamente Sem passar por cima De ninguém Mas olha aí Ó Se você botar Eu tenho um vídeo Desse meu DVD Que tem mais de 7 milhões De visualizações Que é da música Leite Moça É que a internet Agora começou a chover Aqui Ficou ruim Mas se você Buscar aqui Eu A galera do Quarto de empregada E Felipe Quando foi pro Kit Ilusão No lugar de Vinho e Nogueira Aqui ó Se vocês botarem Na internet Vocês vão ver tudo Então eu acho Que depois desse vídeo Não tem o que falar E outra Quer ver? Eu vou falar uma coisa a vocês Vamos ver se ele tem força realmente Se realmente For tudo verdade Aquilo que ele falou Comprovado No cartório Tudo que a marca é dele Ele vai conseguir derrubar Show meu Do carnaval Aí vamos ver se ele vai conseguir derrubar Realmente Se for verdade Se ele conseguir É porque É verdade Agora se ele não conseguir Ele vai ser desmascarado Beleza? É isso aí que eu tenho que falar pra vocês Pois é Minha gente Isso aí que rolou Mr. Brian Soltou o verbo Não se esqueça de uma coisa O seu comentário É muito importante Porque com certeza Mr. Brian Neto Está vendo Esse vídeo Assim Meu ponto de vista Sobre o caso É que eu Estou esperando Seu comentário Seu comentário É muito bom Porque os caras Vão estar vendo Esse vídeo Então comente aqui embaixo Que eu vou estar analisando E eles também Vão estar analisando Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva em nosso canal E ative o sininho De notificações Pra você ser lembrado Toda vez que eu postar Vídeo novo Aqui nesse canal Muito obrigado E até O próximo vídeo